Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a Palavra do Senhor. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 24, versículos de 15 a 24. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 24, versículos de 15 até o versículo 24. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Não celebres o luto habitual dos mortos, conserva o teu turbante na cabeça, põe o calçado nos pés, não cubras a tua barba, não comas o pão das gentes. De manhã, eu me dirigi ao povo. À tarde, minha mulher morreu. No dia seguinte, fiz o que fora prescrito. Disse-me ao povo, não irás explicar-nos o que significa esse teu modo de proceder? Respondi. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Faze esse discurso aos israelitas. Eis o que diz o Senhor e a vé. Vou profanar o meu santuário, o orgulho de vosso poderio, a alegria de vossos olhos, o objeto do vosso amor. Vossos filhos e vossas filhas que deixastes vão cair sob a espada. Fareis então como acabo de fazer. Não cobrireis a vossa barba, não comereis o pão das gentes, conservareis os vossos turbantes na cabeça e trareis os pés calçados. Não poreis luto e não chorareis. Entretanto, definhareis por causa das vossas iniquidades e gemereis uns com os outros. O que Ezequiel está fazendo será para vós um sinal. Quando isso acontecer, fareis exatamente do mesmo modo como ele fez. E sabereis que sou eu o Senhor e a vé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós ouvimos neste trecho do livro do profeta Ezequiel uma passagem que a gente só pode começar a compreendê-la se a gente fizer um apanhado histórico daquilo que estava acontecendo. Logo depois que o rei Salomão morreu, o seu reino, o reino de Israel, foi dividido em dois. O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte logo foi dominado pela Síria, caiu sobre aquele exército da Síria que lá invadiu e tomou toda aquela região. O reino do sul, o reino de Judá, onde ficava a capital Jerusalém, ele foi atacado pela Babilônia. E a Babilônia, uma vez primeiro, fez o cerco, mais ou menos pelo ano de 598 a.C. E tomou uma certa quantidade de pessoas e levou para o exílio. E depois fez um novo cerco, mais ou menos pelo ano de 586, 87 a.C. E aí destruiu todo aquele país, destruiu a cidade, destruiu o templo e levou as pessoas cativas, como escravos, para o exílio da Babilônia. Então, este pedaço do texto que nós ouvimos está situado entre a primeira invasão do exército babilônico e a segunda invasão. Está para acontecer a segunda invasão. E Ezequiel tem uma visão e Deus fala com ele, falando a ele que vai tirar de Ezequiel aquilo que é o brilho dos olhos de Ezequiel, que é a sua esposa. Então, a esposa de Ezequiel morre e ele não pode chorar o luto. Ele precisa segurar toda aquela dor. E também acontece isto com o povo. Depois nós vamos acompanhar na história deste povo que quando eles são retirados de Jerusalém, o templo é destruído, eles não podem chorar o luto, não podem chorar aquela dor, porque são levados para a Babilônia, para o exílio. E daí a palavra de Deus vem dizer para nós que tudo isto aconteceu por conta das iniquidades daquele povo, da corrupção, da ganância, da falta de amor, da falta de fidelidade a Deus, da idolatria que afasta o ser humano do Senhor. E daí a gente precisa trazer isto para a nossa vida, para o nosso tempo. Porque muitas e muitas vezes nós estamos com esta atitude daquele povo, que foi penalizado ou corrigido por Deus, para que eles então pudessem reconhecer que Deus é Deus deles. Às vezes, às vezes a gente não reconhece isto, sabe? Muitas vezes, quando a nossa vida vai de vento em polpa, quando a nossa vida está tudo bem, tudo ótimo, tudo maravilhoso, às vezes a gente se afasta do Senhor. A gente procura outros caminhos. Se a nossa vida econômica vai bem, se a nossa vida amorosa vai bem, se a nossa vida no trabalho, na escola vai bem, a gente tem esta tentação de se afastar de Deus, de virar as costas para o Senhor. E a gente não pode cair nesta tentação. A gente não pode ceder a este tipo de coisa que nos leva para longe do Senhor. Porque muitas vezes, muitas vezes a providência de Deus é nos colocar no chão para que a gente reconheça que nós somos dependentes dEle. A gente reconheça de onde vem a nossa força. Para que a gente reconheça que sem Deus nós somos nada. E todos os dias, meu irmão, minha irmã, nós precisamos fazer este exercício. Eu preciso olhar para a minha vida. Eu preciso olhar para as situações da minha vida. E neste exercício de humildade, reconhecer que sem Deus nós somos nada. Que sem Deus nós não podemos muita coisa. Porque senão a gente cai nesta tentação de se afastar do Senhor. De buscar alegria em outro lugar, quando nós deveríamos simplesmente buscar alegria na pessoa de Deus. Nós não nascemos para querer encontrar alegria no mundo. Nós nascemos para ir à fonte da nossa alegria, que é Deus. Será que nós sabemos que de fato o Senhor é Deus? Será que nós acreditamos nesta palavra? Ou será que nós estamos caindo na tentação de nos afastar de Deus? Olhe para a tua vida, olhe para a tua história, olhe para os acontecimentos desta história. E se pergunte, será que quando a tua vida está numa ascendente, numa crescente, você se aproxima mais de Deus? Ou você vai se afastando do Senhor? E às vezes quando as coisas começam a apertar, você volta correndo para o Senhor. Veja meu irmão, minha irmã, saia desse círculo vicioso, este círculo de pecado, de só buscar a Deus quando as coisas apertam. Busque o Senhor a todo momento, a todo instante, a todo dia, a cada momento de nossas vidas, nós precisamos reconhecer que o Senhor é Deus, que Ele é o único Deus. E é dEle que nos vem tudo o que nós somos, todo o nosso auxílio, toda a nossa proteção, tudo aquilo que precisamos. E vamos também pedir a bênção deste Deus que está conosco e nunca falha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.